Exclusivo. Ronaldo tenta agilizar negócio e trazer jogador de Copa do Mundo. Veja mais essa. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem com o Cabuloso em primeira mão. A diretoria do Cruzeiro demonstra interesse na contratação do Meia Inervalência, que pode chegar ao clube sem custos, uma vez que seu contrato com o Fenerbahçe está programado para encerrar no final de junho de 2023. O Cruzeiro tem buscado reforçar seu elenco visando a retomada de sua posição de destaque. Nesse sentido, a diretoria Celeste identificou em Inervalência uma oportunidade interessante de fortalecer o meio-campo da equipe. Inervalência, de nacionalidade equatoriana, é um jogador reconhecido por sua habilidade técnica, velocidade e capacidade de finalização. Sua versatilidade em campo, atuando tanto como meia quanto como atacante, o torna uma opção valiosa para a equipe do Cruzeiro. Com o término de seu contrato com o Fenerbahçe se aproximando, a possibilidade de contar com Inervalência sem a necessidade de um investimento financeiro significativo despertou o interesse da diretoria Celeste. A estratégia de buscar jogadores em fim de contrato tem se mostrado eficaz para o clube, que busca equilibrar suas finanças sem abrir mão da qualidade técnica de seus atletas. Além disso, a experiência de Inervalência em competições de alto nível, como a Copa do Mundo da FIFA, onde representou a seleção do Equador, adiciona um elemento importante ao perfil do jogador. Sua bagagem internacional pode contribuir para fortalecer a equipe do Cruzeiro em sua jornada para retornar às competições internacionais. No entanto, é importante ressaltar que a negociação ainda está em fase inicial, e outros clubes também podem manifestar interesse na contratação do meia. A diretoria do Cruzeiro está ciente da concorrência, mas está determinada a explorar todas as possibilidades para contar com um jogador do calibre de Inervalência. A expectativa é de que nas próximas semanas ocorram avanços nas conversas entre as partes envolvidas. A diretoria do Cruzeiro está confiante de que, caso a negociação se concretize, Inervalência será um reforço de peso para a equipe, trazendo sua qualidade e experiência para elevar o patamar do clube. E aí, torcedor? O que acha do nome de Inervalência para reforçar a raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.